Música Policiais do distrito Nova Estrela e de Rolim de Moura foram cumprir um mandado de prisão na linha 17 próximo a RO383 sentido Cacoal, contra Reinaldo Falcão que estava foragido por ter matado um homem no município de Cacoal aproximadamente há 3 anos e meio Os policiais chegaram cedo a casa do acusado e o surpreendeu informou de seus direitos constitucionais, algemou Reinaldo e enquanto isso o irmão do acusado teria chegado e disparado alguns tiros contra os policiais Reinaldo conseguiu se livrar dos policiais, mesmo estando algemado fugiu para dentro da mata Reinaldo estava nesta casa e os policiais foram surpreendidos por Renato Falcão que segundo a polícia ele havia saído daquela mata e quando chegou neste local com uma espingarda acabou efetuando de 2 a 3 disparos nos agentes Um policial foi atingido na altura da clavícula, o outro de raspão na cabeça O suspeito de atirar contra os policiais chama-se Renato Falcão Segundo o comandante do destacamento de Nova Estrela, as informações é que ele usava uma espingarda calibre 36. A guarnição pediu reforço para Rolim de Moura e o grupo de operações especiais de Cacoal Goi fechando o cerco, já que há uma área de mata próxima à residência Esta é a barraca onde o principal suspeito estava escondido segundo a polícia Um local de fácil acesso, para qualquer eventualidade ele poderia se embrenhar na mata fechada A perícia compareceu ao local do fato, fez o registro do ocorrido e encontrou marcas de projéteis em vários locais Segundo a perícia, as marcas de tiros podem ser testes usados para avaliar a qualidade das armas Ao fazer uma vistoria em duas residências de familiares de Reinaldo, a polícia encontrou três espingardas Uma calibre .32, .36 e uma puxa-fieira ou rabo de cutia como é conhecida Além de bombas e muita munição As armas foram apreendidas e os dois homens foram conduzidos à delegacia Foi uma rabo de cutia e uma .32 Que a gente precisa ter, no sítio precisa ter uma coisa em casa Ainda mais quando estão essas coisas a terra de casa, a gente tem que estar cismado Os dois homens poderão responder por posse ilegal de arma e munições Renato, o que atirou nos policiais tem um mandado de prisão em aberto E está foragido desde o dia das mães Até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso Os policiais que foram alvejados não correm risco de morte Música 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 A CIDADE NO BRASIL